A independência está aqui, mirando eendo te apoiar Porque São Paulo é sentimento e jamais acabará São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, a independência está aqui, mirando eendo te apoiar São Paulo, olé, 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 olé São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, 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 olé, olé São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, olé São Paulo, olé, olé São Paulo, olé São Paulo, olé Amém. 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 Amém.